Dona Selma, antes de ser coquista, ela era juremeira, juremeira. Então, ela tinha uma entidade chamada Mestre Zé Pilintra e essa entidade média, quando incorporava nela, ele fazia esse rá-rá, rá-rá, rá-rá e tal. Era dele que veio a origem desse rá-rá dela. E aí, continuou, trouxe para as rodas de coco e foi ficando e ficando e tal. Com o passar do tempo e a questão do trabalho dela como coquista, ela não teve mais tempo de estar desenvolvendo nem dando assistência na parte espiritual, porque a idade avançava e o tempo era escasso. Mas ela permaneceu com suas coisas dentro de casa, guardada, como chama, sendo cultivada da mesma forma até o dia em que faleceu.